Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Pais, alunos, ex-alunos e professores contrários e a favor de manifestações políticas nas escolas participaram da sessão. Essa audiência pública que é chamada aqui hoje, ela pode se colocar de uma maneira muito positiva, porque pode colocar à tona e a público, os dois lados e as verdades do que cada um lado está apresentando. Mas eu acredito que não tem, por enquanto, não temos esse entendimento que possa ser um ato para talvez restringir a participação dos estudantes nas escolas. Mas a gente vai estar aqui marcando presença, estamos marcando grande presença para fazer com que esse espaço não seja isso. Para que sim, que a gente possa continuar nas escolas públicas e particulares aqui de Porto Alegre, que os estudantes possam ter o livre direito de se manifestar. A audiência acontece após estudantes de três escolas particulares protestarem contra a eleição de Jair Bolsonaro. A iniciativa gerou indignação por parte de alguns pais que cobraram a demissão de professores. Dez entidades patronais do setor industrial propuseram ao presidente eleito a fusão do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços com o Ministério do Trabalho para criar o Ministério da Produção, Trabalho e Comércio. Rafael Marques, presidente do TID Brasil, Instituto Trabalho, Indústria e Desenvolvimento, reclama que o empresariado não conversou com os trabalhadores sobre essa proposta. E do jeito que está, vai rebaixar a importância dos trabalhadores e seus direitos. Não vou nem entrar no mérito se pode ou não, se podia ou não ter alguma razoabilidade. Sempre pode ter. Se bem construído, se envolvido às partes interessadas, encontrar um caminho onde o Ministério da Indústria não coloque uma canga no Ministério do Trabalho, porque é isso que apareceu, né? Quer dizer, esse Ministério que eles apresentaram tutelaria as questões ligadas ao mundo sindical dentro desse novo Ministério. Mas apareceu um absurdo. A falta de conversa nos faz pensar desse jeito. Especialista em temas sindicais, a professora da USP, Paula Marcelino, afirma que é incompatível misturar setores de interesses antagônicos. É mais ou menos a junção do Ministério da Galinha com o Ministério da Raposa, né? Você desenvolve políticas industriais e ao mesmo tempo coloca dentro do Ministério, administrando a mesma pasta, aqueles agentes da burocracia de Estado que são encarregados de fiscalizar o trabalho. Desde o rompimento da barragem de Fundão, a Samarco sempre fez questão de ressaltar que a lama de rejeitos que atingiu a bacia do Rio Doce não é tóxica. Mas um estudo feito com um grupo de moradores aqui em Barra Longa constatou um alto nível de metais no organismo, o que pode colocar em risco a saúde no município, que hoje tem cerca de 6 mil habitantes. O relatório que incluiu exames feitos nos laboratórios da USP constatou a intoxicação por metais pesados. Ocorreu que a lama secou e com isso ela se tornou um pó na cidade. As pessoas respiraram esse pó por um longo período, ainda respiram esse pó em algumas localizações. Então é uma população que foi, na minha opinião, entre todas as 40 cidades, a que sofreu maior exposição a essa lama tóxica. A rápida fala de Bolsonaro no evento em comemoração aos 30 anos da Constituição pareceu mais uma resposta forçada ao que tinha acabado de ouvir do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Com a carta magna em mãos, o ministro falou o quanto foi difícil construir e colocar em prática O texto que garantiu inúmeros direitos e conquistas democráticas aos brasileiros e que precisa ser respeitado. Senhor presidente eleito Jair Bolsonaro, senhoras e senhores, é momento de reafirmar o nosso comprometimento com a manutenção e a longevidade da Constituição de 1988 que hoje celebramos. Nós vivemos em um Brasil diferente, que demanda sempre a atualização constitucional e legislativa dentro dos marcos da própria Constituição. Bolsonaro foi acompanhado do vice-presidente eleito, o general Mourão, e de Paulo Guedes, que deve assumir o novo Ministério da Economia. A oposição preferiu apenas observar uma mesa composta ainda pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, pelos presidentes do Senado e da Câmara e por Michel Temer.